Quer mudar algum ambiente na sua casa, mas não quer quebrar nada? Vem com a Amadel que eu tenho a solução. Painéis ripados são uma ótima opção para destacar o ambiente e transmitir uma sensação de acolhimento e aconchego. Simplicidade e elegância andam juntas. A madeira ripada é bonita, atemporal, permite vários desenhos e pode ser de diversas cores. Depende do tom da madeira escolhida. Então já que você pegou essa dica, vem para a Amadel.